DJ Faelrocks Eu tenho swag A medida certa que faz você delirar Além do meu estilo eu trago marra no olhar Eu tenho swag Eu tenho swag baby, por isso escuta later Cê vai saber porque o meu estilo é tão amazing A mulherada pira, os cara admira Meu jeito te fascina, pra você sou um imã De perdição, quando cê me vê cê pira Deseja que um dia eu esteja na sua vida Mas calma não é assim, também tem o meu mundo Ainda tá cedo pra alguém me mudar de assunto Na noite eu faço história, a mim dos meus irmãos As luzes da cidade apagam e começam a missão Lanço perfume bom, na língua tá o dom Desce motion don, ilumino neon Eu quero curtir o som, a corda que o Léo chegou Quero as mais lindas, me oferecendo amor Me chama que eu já vou, que hoje a noite é nossa Cola comigo eu tiro qualquer um da força A medida certa que faz você delirar Além do meu estilo eu trago marra no olhar Eu tenho swag A medida certa que faz você delirar Além do meu estilo eu trago marra no olhar Eu tenho swag Os copos caem anunciando o bordão Quatro da manhã em negozinho chapadão Os vestidos mais soltinhos, as mina falam que